O que que tinha mais de desorganizado no Vasco nessa época? Meu, era assim, o Vasco não tinha onde treinar na época, então vamos pra São Januário, fui treinar lá em São Januário. Meu, um dos primeiros treinos meus lá, a gente saindo do São Januário ali, depois do treino, quando volta pra tomar banho, energia elétrica desligada. Aí o dia eu subo lá, que ele tá lá, Douglas, assim ó, treinando né mano, aí eu falei, porra, que que foi cara? Aí eu, não, não, aí eu olho lá e tal, ele assim, treinando, ele fazendo um bobinho e ele assim né. Eu falei, pô, tá mal pai? Ele falou, porra, tá fogo né? Eu falei, Douglas, na moral mano, que cheiro é esse mano? Que cheiro é esse aqui? Ele falou, você não sabe não? Eu falei, sabe o que? Ele falou, mano, aqui é cheio de merda de gato no campo. Porque aqui tem muito rato, então botaram muito gato pra pegar os ratos e os gatos andavam no campo a noite mãe, cagavam o campo todo. Então quando nós ia treinar de manhã, era cheio de merda de gato no campo, mano. Aí eu falei, ah mano, não é possível. Fala nação rubro-negra, vocês viram aí o Kleber Gladiador falando do cheiro que tinha São Januário por causa dos gatos que tentavam comer os ratos de lá. E o Vasco ainda tenta administrar o Maracanã pra quê? Pra colocar ratos dentro do gramado? É apenas uma brincadeira, mas falando sobre o consórcio do Maracanã, Flamengo e Fluminense estão disparados na frente. A gente pode colocar aí 99% de chances deles administrarem o Maracanã nas próximas décadas. Vou explicar mais detalhadamente o que disse o governo do estado do Rio de Janeiro sobre Flamengo e Palestino. Tudo dessa partida e a estreia do Léo Ortiz como titular no time rubro-negro. Sobre negociações, o Fabrício Bruno desperta interesse bem gigantesco do velho continente. E segundo o jornalista italiano, a Atalanta vem mais uma vez com caminhão de dinheiro tentar levar o nosso zagueiro. Sobre Rede Globo e Flamengo, né? Aquela negociação que deixou muitos torcedores com a pulga atrás da orelha, ela pode ficar pior. Flamengo pode perder ainda 21 milhões de reais por ano nesse negócio. Então, em vez de 210 milhões, a gente ficaria por ano com 189 milhões de reais. Vou explicar melhor para os senhores daqui a pouco. E o Lohan vem cantando o técnico Tite. Pode ser, sim, uma solução caseira para o técnico rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na Flagiral TV. Mas antes disso, se vocês quiserem ajudar outros rubro-negros a receberem esse tipo de notícia, deixe seu like agora, que eu não peço no meio do vídeo, porque o YouTube distribui o vídeo para o maior número de pessoas possíveis. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre valores de direitos de transmissão. Flamengo aprovou o acordo com a Globo, acordo esse que vai gerar em torno de 210 milhões de reais por ano para o time rubro-negro. Mas, segundo o coluna do Fla, esse contrato pode piorar. A gente pode perder 21 milhões de reais por ano, caso o Corinthians entre em acordo com a Libra, entre em acordo com a Rede Globo. Isso porque, segundo o coluna do Fla, o Flamengo perderia 10% desse acordo com a Globo, se o Corinthians entrar. E como o Flamengo tem 210 milhões de reais garantidos com a Globo, menos 10% dá menos 21 milhões de reais. Ficaria o Flamengo com 189 milhões de reais por ano, um valor, para mim, considerado baixíssimo, diante da grandeza da torcida do Flamengo e diante da geração de riquezas que o Flamengo consegue fazer com a própria Rede Globo. A Rede Globo fechando com o Flamengo, com certeza os patrocinadores vão fechar com a Rede Globo. Sem o Flamengo seria outra coisa. Então, o Flamengo, para mim, está saindo prejudicado nesse acordo com a Rede Globo. Ainda mais se o Corinthians entrar. Mas o BAP, ele deu ali uma sugestão para que seja amenizado esses valores que o Flamengo está perdendo. Seria o seguinte. Essa negociação da Globo com o Flamengo permite que o Flamengo seja dono das imagens para o exterior. Com isso, o Flamengo poderia vender os jogos do rubro negro para o mundo inteiro, fazendo assim gerar uma receita segundo o BAP. O Flamengo poderia negociar com Portugal, negociar com os Estados Unidos, negociar com praças de fora do Brasil, até mesmo para mostrar o jogo pela Flá TV+. Sem a logo da Globo, sem nenhuma marca ali nas imagens. O Flamengo poderia colocar a imagem do jeito que ele quisesse. Então, galera, é isso. Se o Corinthians entrar, o Flamengo perde mais 21 milhões de reais por ano. Só que tem esse adendo que o BAP lembrou. O Flamengo tem o direito das transmissões para o exterior. Para o Brasil não, mas para o exterior tem. E com isso, o Flamengo pode gerar algum tipo de receita com essa condição de ele ser o dono das imagens para o exterior. Nação rubro-negra, estamos chegando na fase final da concorrência pela administração do Maracanã para as próximas décadas. Flamengo e Fluminense fazem uma frente, o Vasco com a WTorre faz outra e a Arena 360 também. Eles tinham entregue as cartas com as situações de partidas, principalmente. O que mais conta no Maracanã são o número de jogos. Flamengo e Fluminense conseguiram 117 pontos. A parte do Vasco conseguiu em torno de 81 pontos. Até porque colocou o Santos, 35 partidas, o Santos jogando no Maracanã, meio surreal isso. Botaram mais 5 partidas do Brusque. Tentaram colocar o Botafogo, mas o John Textor, como tem um bom relacionamento com o Landin, não quis nem entrar nessa disputa, nem mesmo indiretamente. Então eles nem deram aval para o Vasco colocar um número mínimo de partidas do Botafogo. E a Arena 360 conseguiu garantir 25 jogos. E eu sempre falei para os senhores que a principal exigência do governo dessa licitação era o número de jogos. Com isso, o Flamengo está muito à frente do Vasco e da Arena 360. 117 pontos para o Flamengo e Fluminense. O Vasco conseguiu 81 pontos. E a Arena 360, se eu não me engano, conseguiu em torno de 51 pontos. Com isso, o Flamengo e Fluminense praticamente já garantem a administração do Maracanã. A administração é essa que permite que o Vasco jogue no Maracanã. Então fica mais ou menos do jeito que já está Flamengo e Fluminense. Eles fizeram uma proposta financeira também, assim como o Vasco, com a W Torre e também a Arena 360. Mas o principal para conseguir a administração do Maracanã é realmente o número de partidas. E com isso, a gente já garante o Maracanã pelas próximas décadas. Nas próximas semanas, o governo vai divulgar outras atualizações. Mas é isso, galera. Vasco praticamente fora. A Arena 360 praticamente fora. E Flamengo e Fluminense com a mão nessa próxima administração. E é hoje, na ação rubro-negra, às 21h30, a Flamengo vai enfrentar o Palestino. Adversário que há algum tempo atrás já deu problema para o Flamengo, mas não acredito nessa hipótese. Hoje no Maracanã, jogando em casa, Flamengo estreando em casa na Libertadores. Primeira partida, empatamos. E agora vamos para cima do Palestino. E com uma novidade, a estreia do Léo Ortiz. Muito provavelmente o Léo Ortiz já vai entrar como titular no lugar do Fabrício Bruno. E esse jogo vocês vão poder conferir pela Rede Globo. O Flamengo deve entrar em campo com Rossi no gol, lateral direito Varela e esquerda Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Léo Ortiz, a estreia do Léo Ortiz como titular do Flamengo, ao lado do Léo Pereira. Um pouco mais à frente, o Pulgar, aí vem Delacruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Um time para ninguém botar defeito. Flamengo, espero que não tome gol. Acredito eu que a gente vai passar longe de tomar gol na noite de hoje. Flamengo vai para cima do Palestino, a gente precisa dessa vitória para a gente alcançar os quatro pontos no grupo. E, para mim, um gol do Pedro pelo menos, né? E o placar no final de 2x0 o time do Flamengo. Se vocês quiserem fazer essa brincadeira aqui embaixo do vídeo, coloquem também o placar de vocês. Palestino não vai vir para cima. Provavelmente vai jogar mais retrancado. Testando, assim, a capacidade do nosso ataque, meio de campo também, em relação à criação. Vamos para cima deles, galera. É Libertadores. É o campeonato principal, na minha opinião, do Flamengo. É um campeonato que a gente não deve poupar ninguém e partir para cima dos adversários. Até porque quem se classifica melhor nessa primeira fase consegue decidir os jogos na segunda partida no mata-mata dentro dos próprios domínios. E aí, afinal, a gente já sabe que vai ser na Argentina. Mas é isso, galera. Hoje, 21h30, Flamengo versus Palestino. E, para cima deles, Mengão. Rapaziada, apenas uma curtinha para falar sobre o Lohan. Lohan que vem encantando o técnico Tite nos profissionais. Lohan que tem uma habilidade incrível. Sabe driblar, sabe chutar muito bem. Faz aquela jogada da linha de fundo que ele fez na Libertadores que deu o título para a gente. Foi espetacular, sensacional. E o Tite tem observado o Lohan e tem gostado do Lohan nos treinamentos. A gente está sem o Gabigol, contratamos o Carlinhos. Não é a mesma posição. O Lohan não joga na mesma posição que o Gabigol joga. Mas é ali uma posição próxima. E o jogador é muito jovem. Pode ir se adaptando a outros lugares dentro de campo. Porque habilidade o Lohan tem. E tem muita habilidade. É um jogador que, jogo após jogo, vem fazendo jogadas fantásticas, encantando os torcedores rubro-negros. E é muito jovem? É muito jovem. Tem apenas 17 anos? Sim. Apenas 17 anos. Vai fazer 18 agora. Só que é um jogador que está ali amadurecendo bem rapidamente. Até porque, desde pequeno, ele sempre jogou nas categorias de cima. E para jogar na categoria de cima, tem que ser um jogador realmente extra-classe. Porque quando a gente tem 17 anos, 16, e joga com jogadores de 18, 19 anos, a diferença é brutal. E o Lohan sempre se adaptou da melhor forma possível. E sempre conseguiu dar alegrias, como foi na Libertadores da América, para a torcida rubro-negra. Está negociando a renovação com o Flamengo. Espero que ela saia o mais rápido possível. Até porque ele tem contrato somente até o ano que vem. E a situação do Flamengo é essa. Negocia com o jogador. O Tite gosta da ideia de contar com ele no profissional. E é mais uma solução, que a gente tem uma solução caseira para os problemas do Tite. E falando sobre mercado da bola. Nosso Fabrício Bruno, ele é um jogador que já estava de olho nessa peça. E agora, depois dele ter ido muito bem pela seleção brasileira. Jogou realmente de terno contra a Inglaterra e também contra a Espanha. Jogo que tomamos três gols, mas nenhum foi culpa do Fabrício Bruno. O Flamengo vai sofrer, com certeza, o assédio de times lá do velho continente. E o Rudy Galletti, jornalista italiano, garantiu que o Atalanta vai fazer uma nova proposta para o zagueiro rubro-negro. Isso porque, no meio do ano passado, o Atalanta já tinha tentado a contratação dele. Ofereceu em torno de 50 milhões de reais, mas o Flamengo nem quis ouvir a proposta. E, dessa vez, eles prometem vir com mais dinheiro. O Flamengo, acredito eu, que negocie, pelas informações que a gente tem escutado, por mais ou menos 15 milhões de euros. A partir de 15 milhões de euros, para mim, um valor baixo. Mas a vontade do Fabrício Bruno, a princípio, é seguir para o velho continente. Só que também a gente não pode ficar prejudicado. Então, se a Atalanta quiser realmente levar o Fabrício Bruno, que chegue com um caminhão de dinheiro, se for da vontade do jogador, que ele vá, mas que o Flamengo não saia por baixo nessas negociações. Pelo menos, é aquilo que eu falo para os senhores. Para a gente negociar algum jogador, a gente já tem que ter outro jogador da mesma equivalência, mais ou menos, para a posição. E foi o caso do Léo Ortiz. Então, vamos aguardar. Provavelmente, no meio do ano, chegue essa nova proposta. Até porque a janela já está fechada, mas o meio do ano é logo ali, né? 2024 nem começou e já está quase no meio. Como o tempo passa rápido. Valeu, Nação Rubro Negra. Tamo juntos. Bom jogo a todos mais tarde. Até a próxima e fui!